Galera, galera, finalmente chegou, moleque, o meu tão sonhado PS2, ou não, né, talvez tenha um tijolo aqui, uma bomba subtônica, enfim, eu acordei cedo, vim gravar um videozinho pro canal, daí eu vi que chegou a notificação da Shopee falando que tava vindo pra entrega, tava já ansiosaço, mano, acabei de tomar café e entregar agora, já subi correndo pra ver essa belezura aqui, e vamos embora abrir mais um videozinho pra vocês, pra que vocês curtam, bom, a caixa veio com bastante direx, bastante direx, vamos tirar essa belezura daqui, que eu tô muito ansioso pra abrir, um lado já foi cortado, agora esse daqui, não sei se tá pegando muito bem aí na câmera, desculpem, mas eu tô com muita pressa, cara, tô com muita pressa, Pronto, abrimos a caixa, abrimos a caixa, deixa eu pegar aqui o celular, Olha só, galera, temos aqui o cabinho, eu vou ver se eu compro um adaptador pra colocar ele em HDMI, assim eu consigo fazer live e também fazer vídeos pra vocês aqui no canal, beleza? Então vem isso, olha ele aqui, tá bem embalado, tá bem embalado, vamos ver por último, lógico, aqui tem o controle sem fio, deixa eu abrir aqui pra vocês, deixa eu colocar o celular aqui, Controle sem fio, eu falei controle sem fio? Tô brisando, né? Então aqui tem o controle dele, controle muito leve, cê é louco, controle levezinho, e a tomadinha? Tá bem novinho, tá bem novinho, hein? Tá, agora vamos pra coisa mais importante, pode brincar, gatas, tá? Elas são mais curiosas que eu, galera, na moral, deixa eu colocar aqui novamente, E aí, tá, masquer. E aí, tá, masquer. ver o manual porque ele é o pl que tá galera ele é o pl que é no pen drive e num memory card e semana aqui galera galera aqui vem o manual para a instalação do pl não sei se tá legal aí pra vocês a câmera temos aqui então o memória e card eu tô muito feliz tô muito feliz tem que o pen drive e galera ele veio com um adesivo aqui do bulei pulizão eu não escolhi tá eu perguntei para ele se vinha adesivo e tal que eu tava vendo lá a galera comentando falando que vale muito a pena comprar e eu só perguntei se vinha adesivo e eu não escolhi tá eu acho que é aleatório que vem e veio do bulezão bonito ó esse dois aqui tá novinho aparentemente daqui só tem um pouco ganhado atrás não é nada demais aqui nem sei se sobe caraca mano eu tô muito feliz em ps2 eu tinha o ps2 galera eu tinha o ps2 só que eu acabei doando ele e me arrependo me arrependo então em ó lindo demais aí vamos ver se tá funcionando certinho galera e tipo eu podia escolher sete jogos tá eu escolhi os jogos que vocês vão ver daqui a pouco galera galera ligou certinho né que coloquei aqui tudo bonitinho olha só aqui eu pedi alguns jogos eu pedi o breken daqui é muito raiz quem jogou sabe eu nunca zerei esse jogo pedi aqui o guard of war 1 e duno ainda que vem do bado cara vem do bado mano eu quero ver como que é isso pedi lógico o mais sair de todos gta sa e vem um monte de jogo tá eu pedi também o midnight muito foda net for speed e outros vêm aqui também ó resident evil 4 e eu acho que é isso né é foram sete que eu não lembro agora eu lembro que foi resident evil 4 deixa eu ver resident evil 4 nair for speed tá certo midnight gta os dois god e eu acho que é isso mesmo e o break o brick bom vamos iniciar no gta ai mano eu acho que é só apertar x aqui em não sei iniciar aí ó carregando informações tá aparecendo ali aí galera do youtube beleza cara você tá pita uma bagunça ó ó ó ó ó quem nunca jogou gta pode parar hein esse daqui pelo amor de deus eu lembro que eu tinha um gta sa gta do sonic do goku mano era muito gta música raiz também a galera e nesses dias eu fiz uma um vídeo do unboxing do xbox se você não viu dá uma olhada no canal também para fortalecer beleza até que a imagem é bonitinha né eu vou ver se eu compro aquele adaptador para deixar ele no cabo hdmi assim eu consigo gravar vídeos para vocês e também fazer live se vocês quiserem tá fazendo esses jogos mais antigos ó ó ó ó controle tá pegando tranquilamente não tá tão bonito assim a qualidade mas tá ótimo velho tá ótimo tá ótimo é que eu não consigo jogar os os dois ao mesmo tempo né gravar e jogar mas olha aí o controle é muito simples eu vou ver se eu consigo colocar outro controle aqui para jogar o controle realmente é bem simples e agora eu fui ver tá legendado né nossa antigamente era em português mesmo ou era em inglês caraca galera que foda vou ver se eu colocar outro jogo aqui tá antes de ir para lá ao trouxão aqui e como que troca de arma aqui o bagulho meu parceiro vai ficar louco em eu não sei atirar galera é e agora em truta e agora em e agora seus otários seus bala vagabundo toma toma tá ai que isso mano tá de sacanagem comigo truta eu fiz aquele código zinho né galera código zinho raiz cara eu acho que eu nunca vou esquecer esses códigos o de arma o de vida e o da mochila jato deixa eu ver aqui se eu consigo aí eu acho que eu esqueci ai mano eu acho que aqui que 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 aê nem braife é a mano agora tipo se eu falar sentar com o controle na mão o código de mochila jato o de vida ou de arma eu não consigo mas eu pego o controle eu lembro na hora tá ligado isso daí que é raiz demais cara na moral que gostoso mano que gostoso o resident evil 4 tem que tomar um xarope aí na garganta meu parceiro caraca galera infelizmente a qualidade não é tão boa assim mas aprovado aprovadíssimo cala tua boca o problema é seu cara eu quero saber de história pula 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 e eu quero ver contar o jogo eu quero jogar tô muito feliz com o ps2 eu comprei o xbox fiquei feliz para caramba fiquei mas o ps2 cara tem uma nostalgia tão grande e o meu quando tinha era aquele cinza aquele cinza ó aquele cinza tá ligado era muito bonito nós tô mais perdi que esse é um tiro galera é muito estranho mexer nesse daqui tá muito estranho mano o r1 que mira velho what the fuck eu não tô vendo nem minha mira vai ter que ser pelo laser rapaz tô lascado pra gente aqui é esse daqui não podia faltar cara esse daqui eu joguei demais joguei demais tem tantos jogos de ps2 que eu não saberia escolher direito porque tem o wolverine tem o spider-man cara é muito jogo ah não senhoras e senhores isso aí não de verdade tá isso aí não de verdade todo mundo que tinha esse jogo ficava só no menuzinho só para escutar isso aí você conspirou contra mim Vamos lá. Vamos lá. Você é louco, tio. Não me arrependo um segundo de ter comprado o PS2, tá? Eu quero fazer uma coleçãozinha gamer. E, mano, não podia faltar, né? Aprovado, cara. Tá legendado. Dubado. Ok. Perfeito. Bom, vou finalizar por aqui. Eu vou aproveitar um pouquinho em off. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer lives ou vídeos jogando esses games aí, tá? Mas pra isso eu preciso comprar um adaptador. Pra colocar o cabo HDMI. E o nosso setup tá cada vez mais bonito. PS4, Xbox S, PS2. Eu tenho lá embaixo o 300 e o... Eu ia falar 380. O 360 e o meu Mega Drive, que foi o meu primeiro videogame. Talvez eu faça um vídeo mais pra frente trazendo aí... Os consoles que eu tenho pra vocês, tá? Minha coleçãozinha. Enfim, é isso aí. Espero que tenha gostado. É nóis. E até o próximo vídeo. Mais uma com inquesta. Hihihi.